Não se comode com minha vida Pra não me esquecer da tua De tanto você falar de ruim e cutucar Já tô no mundo da lua É que talento não se cobra E pra quem tem é coisa cara Pode até me copiar que eu não vou me incomodar Respeito as caras Minha pegada segura, eu sou parada dura Eu sou duro de ruim Eu sou água de churrada, forte, trovoada Que volta pra nascer E não era mais com ninguém Não foi a mão em Cambuca E mandou você brincar, de saíscar, de cutucar Fera com o Paracuta E nós estava bem quentinho Aqui tu veio mexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ver que lindo lindo Só Deus cala a minha voz Não se comode com minha vida Ah, não esquecer da sua De tanto você falar de ruim e cutucar Já tô no mundo da lua É que talento não se cobra E Marcelinho é coisa rara Pode até me copiar que eu não vou me incomodar Respeito as caras Minha pegada segura, eu sou parada dura Eu sou duro de ruim Eu sou água de churrada, forte, trovoada Que volta pra nascer E nós não mexe com ninguém Não foi a mão em Cambuca Quem mandou você brincar, de saíscar, de cutucar Fera com o Paracuta E nós estava bem quietinho Daquê tu veio mexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ver que me engolir Só Deus cala a minha voz Quando eu nasci, Jesus me abençoou Meu corpo é fechado, fim Ah, por quê? Hoje de curto, tudo pega em mim não, fim Oh, pisadinho dos seis metros Nilson dos teclados A picada é essa Opa! Olha eu aqui, ei! Nilson dos teclados gravando seu primeiro CD Tropical Music Gravando tudo! Você foi e me deixou Dissabado, nem ligou Pra dizer como você está Chorando eu fiquei Dissabado, até chorei no telefone Te liguei Pra você voltar Não aguentei a solidão Que apertava o coração Sem você aqui Não dá mais pra ficar Resolvi se procurar Onde você está Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Nilson dos teclados Contatos para shows 062-99804 0352 0352 Você foi e me deixou Dissabado, nem ligou Pra dizer como você está Chorando eu fiquei Dissabado, até chorei no telefone Te liguei Pra você voltar Não aguentei a solidão Que apertava o coração Sem você aqui Não dá mais pra ficar Resolvi se procurar Onde você está Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Forró Bombado Original Isso é forró Bombado É muita paixão Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Com a dor do coração Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Com a dor do coração Por que você me deixou Por que você me deixou Com a dor do coração Por que você me deixou Por que você me deixou Com a dor do coração Por que você me deixou Com a dor do coração Por que você me deixou Com a dor do mentre Por que você me deixou? Sozinho na solidão Por que você me deixou? Com a dor do coração Por que você me deixou? Sozinho na solidão Por que você me deixou? Com a dor do coração Por que brigastes comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação, agora aguenta a solidão Oh, 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 volta meu amor Oh, 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 volta logo por favor Oh, 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 volta meu amor Oh, 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 volta logo por favor Forrozão, triu paixão, apaixonando os corações Pra quem tira onda de camaro, piorino Se a moda agora é fazer amor de limousina Pra quem tira onda de camaro, piorino Se a moda agora é fazer amor de limousina E limousina é fácil de camaro, é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pageira E limousina é fácil de camaro, é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pageira É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar Pra que tirar onda de Camaro, Fiorino Se a moda agora é fazer amor de limoncino Pra que tirar onda de Camaro, Fiorino Se a moda agora é fazer amor de limoncino De limoncino é fácil, de Camaro é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pajeira De limoncino é fácil, de Camaro é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pajeira É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar É bola pra lá, é bola pra cá Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Contatos para a show é 9852-2737 Zezé dos teclados, ao vivo pra você Me diga, por que essa decisão Te deixa meu coração Esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 É impressionado Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo o p retardão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar, piseiro! Se não, ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo o p retardão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar, piseiro! Se não ninguém vai não Bora, 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 bora pro Piseiro Se tem Piseiro eu vou, se tem Piseiro eu vou Se tem Piseiro eu vou Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Alô meu amigo Rivaldo Alô meu amigo Rivaldo Anderson Rodrigues Vamos embora, bora, 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 bora E ninguém não viu, ninguém não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu pé Eu venho entrando no salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu pé Entrando no salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom Mais um beijinho no salão Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Ela é bonitinha Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha, é bonitinha É uma gracinha Nós beijamos na cozinha Nós beijamos na cozinha Meu amor chorou Meu amor chorou Ter pedido o meu benzinho A janela fechou Foi embora chorado Meu amor chorou, 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 chorou Demais Meu bem chorou Aô, bota um chorado, hein Quem sabe o doce que não sabe Faz igual a luz Soba a nossa Dois incrustelados Pera do batida Os garotos do forró O som envolvente do sul do Piauí No volume 5 É isso aí, velho Mais uma lapada de forró, hein Do parceiro Diego das Teclas E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só É pra dançar, se esfregar, é pra dançar no coladinho Dançar, se esfregar no salão bem escurinho É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar no salão bem escurinho Aqui não tem sofrência, aqui é animação Nos faz é levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Nos faz a levantar a poeira do chão E tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, essa não pode dançar só AR Gravações 100% qualidade. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome Novinha essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só Oh, simbora nessa forró, hein? Nós estamos em clima de São João, eu estou fazendo a minha abertura E vamos começar assim, ó Eu só gosto de mulher, que dá pra fazer carinho Desculpa-se lá de pique e me machuque todinho No lugar bem escurinho, desculpa, gostouzinho Quando a gente toca ela, ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhosa, gosta bem sensual Bem na arte do amor, dizendo que está legal No lugar bem escurinho, dizendo que está gostouzinho Quando a gente toca ela, ela dá um gemidinho Oi, gemidinho Oi, gemidinho Oi, gemidinho Gêmea a ser, geme Oi, gemidinho Oi, gemidinho Gêmeidinho E eu só gosto de mulher Que sabe a pantecarinho Que estugo acima de mim E me machuque todinho No lugar bem escurinho Dizendo tá gostosinho Contadinho, nossa bela Ela dá um gemidinho Oh gemidinho Oh gemidinho Mais um gemidinho Gemidinho, gemidinho Oh gemidinho Oh gemidinho Mais um gemidinho Gemidinho, gemidinho É isso aí Um abraço a toda a galera